Olá, começando a live do Toque de Bola nesta segunda-feira, já com bastante novidade nas nossas redes sociais e no portal. A gente está conferindo aqui, deixa eu atualizar para você. A gente já fez no Spotify do Toque de Bola, deixa eu dar boa tarde para a Lara, tudo bem Lara? Olá, boa tarde! Estamos experimentando novos formatos aqui até chegar no ideal para você. Mas já mandando um abraço para o Beto Vidal, que está na área, toda a turma acompanhando a live do Toque de Bola. Mário Crispim, direto de Belo Horizonte, com muita história para contar e já tem uma crônica, um comentário, melhor dizendo, no Spotify do Toque de Bola. Na verdade, tem dois novos conteúdos no portal, no Spotify do Toque de Bola. O primeiro já está no ar, que é um comentário sobre o Vini Júnior, que fez um partidaço ontem na goleada do Real Madrid sobre o Barcelona. 4x1, ele marcou três gols no primeiro tempo ainda, mas a gente tem um parênteses aí com o Vinícius Júnior, porque ele deu aquele toquinho de deboche, eu não sei se você viu o jogo, eu acompanhei a partir do início do primeiro tempo até o final, umas situações que ele acaba provocando o adversário sem necessidade, não estou falando nada de racismo, isso é claro que a gente vai ser contra em qualquer situação, mesmo porque é crime, mas aquele toquinho de deboche que ele faz quando já está 4x1, o adversário já está a pé da vida, tem necessidade disso? Aí ele toma uma traolitada, que é a consequência natural, e aí fica como vítima, né? Ele fez um depoimento depois na coletiva, dizendo que ele sabe que tem que melhorar essa parte, mas por outro lado, nessa mesma coletiva, ele falou algumas coisas também que todo mundo gosta de provocar, porque o Vini fez isso, o Vini fez aquilo, então a gente faz um comentário, entra lá no nosso Spotify do Toque de Bola para conferir para o Vini Júnior não seguir os passos extra-campo do Neymar, o Neymar, a carreira dele está terminando, cracaço de bola, mas também tinha essa coisa de ficar provocando adversários sem necessidade, já está 4x1 no caso do jogo de ontem, ele já fez 3 gols, vai ganhar todos os prêmios de melhor jogador, não tem a menor necessidade de querer ser uma vítima para depois postar que todo mundo quer aparecer na onda dele. Concorda, não concorda? Interage com a gente e manda a sua opinião aqui para o Toque de Bola. Vamos falar da Copinha, a Lara preparou aqui uma atualização da Copinha, que tem o campeonato que tem em jogo, é time que não acaba mais, eles põem lá a arte da Copinha no Instagram, os escudos dos clubes, mas a gente não conhece, tem uns 30 clubes, o Atlético ontem perdeu para o Esfera, quem Lara? Oi? O Atlético perdeu ontem para um time lá que eu nunca tinha ouvido falar, os cariocas quase todos já rodaram, o Flamengo sobreviveu, boa tarde, Lara, vamos falar um pouquinho dessa Copinha, isso é que é funil, hein? Ah, vou falar da Copinha porque muito clube importante acabou sendo eliminado, né? Rodada passada a gente teve os principais clubes cariocas aí, Fluminense, Botafogo e Vasco sendo eliminados, a gente teve o Atlético sendo eliminado, está bom o Mineiro, o Cruzeiro ainda está na disputa, o América se classificou já para as oitavas, já entrou em campo, né? Alguns jogos foram ontem e encerra hoje, segunda-feira, essa terceira fase, né? Para a gente chegar nas oitavas de final, então a gente tem no futebol mineiro, a gente tem América e Cruzeiro ainda em disputa somente, o Atlético Mineiro acabou sendo eliminado. Então hoje, para completamentar os jogos de hoje, seis e meia, tem Aster, você já ouviu falar? Não, não. Não? O Aster enfrenta o Palmeiras, tem sete e quinze, o Água Santa enfrenta o Santos, oito e quarenta e cinco, a Portuguesa joga contra o Cruzeiro, e fechando os jogos nove e meia da noite, o Flamengo enfrenta o São José. Então esses são os jogos de hoje, os jogos dos clubes que ainda tentam avançar. Lembrando que nessa fase é aquela decisão de mata-mata, né? Quem perder sai, quem se empatar, a disputa vai para os pênaltis, então vence dessa forma. A gente teve o Atlético Paranaense avançando diante da Ponte Preta, todos nessa fase. A gente teve o Grêmio também avançando diante do Coimbra, a gente teve o Novo Horizontino avançando contra o Tiradentes do Piauí, a gente teve o São Paulo também avançando na competição, a gente teve o Atlético Corinthians, que também avançou diante do Atlético Luaniense, a gente teve o Fortaleza, que acabou sendo eliminado pelo CRB, o Ituano, América Mineira, como eu disse, venceu e avançou, a gente teve o Esfera, acabou sendo eliminado, tá? Nos pênaltis contra o Botafogo de São Paulo, avançou, venceu o jogo importante, mas acabou sendo eliminado, o Atlético de Guaratinguetá avançou, o Ibrachina, conhece? Não conhecia. Também não? Não vou falar que eu conheci, não, se não tem aqueles comentaristas, que quando acaba, quando acaba a rodada com 10 jogos, eles comentam os 10 jogos, não sei como que eles viram, então, eu não conheci o Esfera, agora a turma está dizendo aqui, quer ver, o Lucas está dizendo que, tinha escrito no comentário de cima, que o Esfera é um time... Formador. É, formador, achei que ele estava falando outra coisa, ainda bem que eu não li a primeira mensagem, Lucas, senão eu ia falar quase um palavrão aqui, corrigindo, é um clube formador de São Paulo, é realmente, eu não sabia, é muito clube, né? Às vezes a gente tem curiosidade, clica lá para saber, mas realmente, são muitos clubes, e eu não conheço muitos deles que estão aí, são uns que são basicamente de empresários, que também faz parte, enfim, então, Fluminense já rodou, Botafogo já rodou, Vasco já rodou, e hoje... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, né, Lara? Pois é, a gente então tem, alguns clubes, os clubes paulistas, a gente tem o São Paulo, Corinthians, e o Palmeiras, e o Santos ainda em disputa, os dois, tanto o Palmeiras quanto o Santos, jogam hoje, a gente tem só o Flamengo no Rio, dos principais clubes, e em Minas a gente tem Cruzeiro, e a América Mineira ainda em disputa, lembrando que a Copinha se encerra no dia 25 de janeiro, então a gente vai ter agora, a próxima fase, quem avançar hoje, oitava de final, quarto de final, e aí a gente vai avançando até chegar no dia 25 de janeiro, para a grande decisão. Valeu, o Lucas está dizendo aqui, que escreveu errado, desculpa, amigo, tem desculpa, não acontece, né, o problema é quando você manda uma mensagem, e quando você acha que mandou uma mensagem para uma pessoa, vai para outra, e aí é difícil consertar, é difícil, mas o importante é você mandar uma mensagem, Jorge Curifilho, grande, Jorginho, já votou na enquete lá do Toque de Bola? Nós pegamos, está no Instagram, está no Face também, no Instagram acaba tendo mais interação, nós pegamos três contratações, para saber a sua opinião, quem que você considera o melhor reforço, pegamos três, a gente sabe que tem muito mais, né, o Botafogo tem o Savarino, o Inter contratou um monte de gente, o Vasco está contratando, nós pegamos três jogadores, assim, entre os mais conhecidos, quem você considera o melhor reforço, a gente não disse quem é o melhor jogador, né, porque pode ser que o cara seja um ótimo jogador, ele não encaixa, enfim, quem que você acha que foi o melhor reforço, e a gente colocou o Scarpa do Atlético, o De La Cruz, contratado pelo Flamengo, e o Renato Augusto, contratado pelo Fluminense, até o momento, e essas enquetes estão dando muita repercussão, muita gente participando, o De La Cruz está disparado em primeiro, o Scarpa vem em segundo, o De La Cruz tem uns 70% mais ou menos dos votos, o Renato Augusto, que por enquanto está sem prestígio, na votação do toque de bola, e a gente se lembra do grande Paulo Roque, que hoje é um advogado muito legal, com um escritório maravilhoso lá em Brasília, quando a gente fazia eleições como estagiário, na Super B3, e de repente o candidato não tinha voto nenhum, aí o Paulo Roque dizia, não foi lembrado, então o Renato Augusto quase não foi lembrado, mas a gente dá uma opção também, se você acha que nenhum dos três é grande contratação, também você pode achar, Scarpa, Renato Augusto e De La Cruz, quem é, sem ser esses três, o da grande contratação? O Grêmio tem o artilheiro da Copinha, o Jardel, nove gols, foi no campeonato, o Grêmio passou pelo Coimbra, é verdade, no último jogo, está muito boa a sua consultoria, e está sabendo mais do que o da Copinha, realmente é muito jogo para acompanhar, é jogo no Sport TV, é jogo no Cazé TV, é jogo no canal do futebol paulista, enfim, é muito jogo, está tendo agora uma eleição, na FIFA, futebol feminino, futebol masculino, o que está rolando até agora, as informações estão acontecendo, porque está sendo divulgado agora junto com a live, até esse momento, o que tem aí de confirmação dos melhores, o que está de interessante aí nesse debeste da FIFA? Pois é, a gente estava comentando agora um pouco antes de entrar na live, tinham dois brasileiros em disputa de forma oficial, a gente teve o Ederson vencendo aí como o melhor goleiro do mundo, e agora a gente tem, eu até questiono, eu fui investigar, porque eu não sabia, o Guilherme Madruga recebeu o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano, esse Guilherme acabou de ser anunciado de forma oficial pelo Cuiabá, e está lá na premiação recebendo, a gente teve o Pepe Guardiola, como o melhor treinador do mundo, Essa foi uma novidade, surpresa, já era esperado, quebrou a banca, era esperado por conta do título do City, do Champions League, também do Mundial, então já até era um pouco esperada a premiação do Guardiola, a gente tem também a seleção oficial da Debeche, com o Vinícius Júnior incluído, entre os premiados, a gente tem o Courtois como goleiro, o Walker, o John Stones, o Rubem Dias, o Bernardo Silva, o Bellingham, Bellingham, o Kevin De Bruyne, o Haaland, o Mape, o Messi e o Vinícius Júnior, e a gente tem, ainda não saiu, claro, como candidatos oficiais para esse prêmio de melhor jogador do mundo, a gente tem exatamente alguns desses jogadores, o Mape, o Messi estão, e o Haaland estão nessa disputa de melhor jogador do mundo, e até falei, o Messi não pôde ir na premiação, mas está mais uma vez concorrendo a esse título agora, dessa premiação que está rolando, para quem não está acompanhando, está rolando, lá na internet está rolando de forma, ao vivo, né? É curioso, né? De vez em quando a gente fala, assim, das gerações, né? No tempo que a gente começou a acompanhar mais futebol, eu estou aqui, eu tenho uns 15 anos, que eu tenho uns 35 anos, a gente não ligava muito para essa história de quem que é o melhor, agora tem gente, né? Hoje, não sei se diminuiu um pouquinho, tem gente que briga, não, o Messi é muito melhor que o Cristiano Ronaldo, você não entende nada de futebol, Cristiano Ronaldo é muito mais isso e aquilo, Cozado, que é uma coisa relativamente recente, né? Eu não lembro muito dessa discussão, antes a gente considerava vários jogadores muito bons, né? Talvez fosse difícil escolher um como o melhor do mundo, tirando o Pelé, que eu concordo com a grande maioria das pessoas, que Pelé é outra eleição, né? Pode, a eleição começa sem ser o Pelé, porque o Pelé realmente não tem comparação por tudo que fez, mas é uma coisa de geração, né? Essa coisa de personificar, tem que ter o melhor do mundo, tem que ter o jogador melhor do mundo, isso não tinha muito não, tá, gente? Mas hoje está assim, né? Tem que ter alguém melhor, tem que ter alguém mais que o outro, isso não tinha muito, né? A gente costumava dizer que era feliz e sabia, né? Aliás, muita gente está comentando o Serginho Grosman dos anos 80, eu infelizmente não vivi esse tempo, como eu tenho 35 anos, eu não acompanhei quase todo mundo que estava lá no Serginho Grosman. A Ana está aqui, eu estou um pouquinho longe do Instagram, né? Aí não estou conseguindo ler tudo, o Guilherme Botafogo, como é que é? Guilherme Madruga, jogava pelo Botafogo de Ribeirão Preto, quando fez o gol que levou o Puskas. Ah, verdade. Pô, nós achamos a consultoria de primeira linha. A Ana está aqui, a gente tem uma informação importante, eu estou mexendo aqui no Instagram, porque eu estou um pouquinho longe nesse formato que a gente fez, agora mudou o formato aqui, tem que voltar. A gente teve uma informação importante hoje, agora à tarde, que foi o tombamento, o tombamento do campo do Grâmbere. É uma votação que veio sendo adiada, a gente acompanhou, não da maneira como a gente gostaria, a gente queria ter acompanhado mais, mas pegou um pouquinho desse recesso também, de final de ano e tal, a gente não estava com a equipe completa aqui no toque de bola, mas uma alegria muito grande, da turma toda que a gente tem acompanhado, que estava defendendo o tombamento, são amigos nossos, são gente que nós conhecemos, especialmente lá no Grâmbere, a gente mora ali perto, mas independente disso, como a jornalista Cristiana Emus, e a própria Ana Maria Monteiro, nosso amigo Valtinho Madalena, quem mais? Eu vi mais gente na rede social se manifestando, então aconteceu agora à tarde, essa reunião e o tombamento aconteceu, então era a vontade dessa associação de moradores do bairro Grâmbere. A gente anotou também algumas coisas aqui do final de semana, daqui a pouco a gente vai falar do JF Vôlei, de algumas coisas que a gente acompanhou aí, na ausência do futebol profissional, dos clubes, tem a copinha, e tem também, ontem teve Copa Asiática, Copa Africana, você também estava vendo, Japão e Vietnã? Não. A Lara disse que não, mas o campeonato acriano, ela já decorou até a primeira rodada toda. Começa em março. Começa em março. Quem gosta, começa em março o campeonato acriano. Mas realmente, os resultados alguns foram surpreendentes, e aí a gente gosta de muitos esportes, e a gente acompanhou também o quarto e o quinto sets do Minas, na Superliga Feminina, jogando com o Praia de Uberlândia, o grande clássico, do voleibol feminino, o Minas já de muita tradição, e o Praia de uns anos para cá vem também chegando em praticamente todas as finais de Superliga, de campeonato sul-americano. O Praia ganhou de 3 a 2, a gente acompanhou o quarto e o quinto sets, e a russa Kuznetsova, tem uma russa também no tênis, mas essa é do voleibol, ela joga no Praia, ela fez só 32 pontos, 27 de ataque, 3 de bloqueio e 2 de saque. Nesse jogo também, antes da partida, houve homenagem à Valesca. Vão começar os campeonatos estaduais, é o que a gente brinca, né? Não estou nem aí, talvez eu não vou ver, mas quem não vê, né? Se você torce para um clube e ele vai jogar, eu acho que você vai ver. Tem muita mensagem aqui, ó. Vem aqui no Gilbertinho, vamos comemorar. Opa! Ana Maria está convidando? Olha, 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 olha. Podemos dar uma passada assim, manda um abraço para... Maíra. 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 Maíra, ela aprendeu a nadar no Gramber e deu muito apoio, muita gente envolvida nessa luta e é bacana, né? É claro que tem posições divergentes, a gente está acompanhando nas redes sociais, muita gente a favor, tem gente contra também, como faz parte, né? Eu acho que todas as manifestações são válidas, mas é importante, eu acho que vale a gente destacar, quando há esse esforço, né? Quando um grupo de pessoas se une por uma causa que muitos consideravam perdida. Muita gente dizia, gente, é legal esse movimento, mas, olha, acho que isso não dá, não tem como, vai vender mesmo, é inevitável, isso parece, né? Mas é bom quando o chamado idealismo vence, né? A gente fica com mais esperança, porque um grupo de pessoas que se uniu batalhou por uma situação que muita gente considerava perdida e ganhou. Então, é uma coisa que é difícil de acontecer hoje, né? A gente estava comentando sobre essa questão do melhor jogador, a tendência hoje é a pessoa cada vez mais ficar por sua conta, né? Não sair tanto de casa, enfim, né? Cada um resolveu o seu problema, então eu acho muito bacana que esse movimento foi formado, cresceu, né? Ganhou uma voz importante e conquistou aquilo que queria. É claro que esses movimentos têm um peso muito grande quando chega o momento de uma votação. Uma coisa é você chegar para analisar um caso que não envolve muita coisa, que é um caso mais comercial, e outra coisa é você chegar para analisar uma situação onde você vê uma mobilização muito grande, né? Você vê pessoas defendendo, pessoas importantes, né? que querem, né? O bem-estar. Então, eu achei que foi muito legal esse movimento ter vencido por essa situação que a gente está colocando aqui. Vai começar o campeonato carioca. Não é mais aquele campeonato que dava 100 mil pessoas numa final de Taça Guanabara, que era um primeiro turno, né? Deixa eu ver o que está falando do Granberry. Minha vida foi nos campos do Granberry. Era pelada o dia todo. Nem assim você conseguiu jogar bem, Kiko. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. O Tales falou, Luiz Henrique provavelmente volta para o Fluminense para ganhar títulos. Ou vem para o Flamengo. Ou vem para o Flamengo. É a história de orgulho desta preservação. É verdade, Kiko. Muito bacana mesmo. Deixa eu só falar uma coisa. A gente anunciou, né? O Messi ganhou com o melhor jogador do mundo. No The Best inédito. Eu só queria fazer fatalização. Mas, revelação, prêmio ou revelação? Pelo oitavo prêmio aí de Leonel Messi nessa premiação do The Best. Só queria deixar isso registrado aqui que a gente falou sobre isso um pouquinho antes na live. Tá certo. Vai começar o Campeonato Carioca. Eu e a Lara preparamos já para o nosso Spotify um papo legal sobre as novidades, o regulamento, transmissões. O João Lucas está por aqui. Jogou com o meu pai. Joguei com o meu pai lá várias vezes. A gente vai falar sobre isso também. O Matheus apareceu aqui. Hoje a live está com uma audiência bacana. Uma situação que é também recente sobre estrangeiros, né? Não é tão nova essa situação do clube brasileiro ter o poder aquisitivo para comprar jogadores da América do Sul. Sempre teve, mas não com esse volume. E agora, hoje, veio uma informação de que foi autorizado a cada clube usar um número maior de atletas estrangeiros, né, Lara? Pois é. A gente comentou também no Spotify. Era inicialmente cinco atletas estrangeiros que poderiam estar disputando o Campeonato Carioca. Eles aumentaram, igual no Campeonato Brasileiro, para sete. Então, sete jogadores estrangeiros podem disputar o Campeonato Carioca por clube. E a gente até falou também, uma das coisas que a gente... A gente falou os nomes, né? Para quem quiser saber, está lá no nosso Spotify. O Botafogo hoje tem oito estrangeiros, o Vasco tem sete, o Flamengo tem quatro, e o Fluminense tem três jogadores estrangeiros. Isso, claro. Falando de hoje, a gente não está considerando as possíveis contratações, a gente está considerando os jogadores que já estão dentro dos seus respectivos clubes. Então, esse regulamento mudou, e a gente vai acompanhar se vai ser necessário. Mesmo assim, alguns jogadores não participarem, mas até então, eles aumentaram para sete, o que facilita, e muito, alguns jogadores disputarem esse Campeonato Carioca. Tá, e já começa quarta-feira, né, Lara? Isso. Tem jogo já quarta-feira, fazendo só uma atualização, colando aqui, né? Quarta-feira, para quem gosta, a gente também mencionou, para quem gosta dos jogos cedo, né? Do Campeonato Carioca, aqueles jogos três horas da tarde, 4,50, tem Português e Bangu, aí você já vai estar preparado em frente à TV, com certeza, para assistir esse jogo. Estou certo? A temperatura provavelmente amena no Rio de Janeiro, né? Uns 45 graus, sensação térmica de uns 50. 87. A gente tem também, na quarta-feira, Botafogo e Madureira, que vão se enfrentar lá no Newton Santos, sete horas da noite. E aí, fechando esses jogos, na quarta-feira, tem Flamengo e Aldax, nove e meia da noite. O jogo que a gente entra muito nesse questionamento, né? O jogo vai ser lá na Arena da Amazônia, completamente fora do Rio de Janeiro, mas vai ter jogo. E aí, na quinta-feira, a gente tem mais um jogo importante, 3h45 da tarde, com certeza, mais um jogo que você vai estar à frente da TV para assistir. Nove Iguaçu e São Paio Correia, vão estar lá, 3h45, também, sem nenhum calor, sem nenhum tipo de problema. E aí, a gente tem 7h30, o Vasco enfrentando Boa Vista, e também, 9h30, Volta Redonda, enfrentando o Fluminense. Então, primeira rodada já começa nessa quarta-feira. Então, para quem não gosta, para quem gosta, eu acho que muita gente fala que não gosta, mas acaba acompanhando o Campeonato Carioca, porque é aqueles jogos, né, de início de temporada, e todo mundo acaba ficando com saudade dos seus clubes, que não é o caso do Fluminense, que disputou o Mundial e jogou um pouco mais de tempo. Mas, o normal, os clubes acabaram encerrando a temporada no início de dezembro, então, fica aquela coisa quase dois meses. Não chega a dois meses, né? Mas sem futebol, pelo menos, o seu clube do coração, né? Tá certo. Deixa eu ver o que a turma está falando aqui. O Lucas está falando que essa mudança se deve muito, porque os sul-americanos veem o mercado brasileiro como porta para o futebol europeu. Então, muitos querem jogar aqui no Brasil. A Yara está dizendo que é só ensinar os nossos jogadores, jogar a bola, daí não precisa contratar de fora. É uma boa ideia também, viu? e principalmente a gente que vê a copinha, ensinar a eles que se eles passarem a bola para o companheiro, a chance dele receber a bola é grande, né? Tem gente que pega a bola na intermediária e quer levar lá para a casa do Carlyle. Conhece o Carlyle? Pela madrugada, o Matheus está dizendo que os times podem ter sete estrangeiros atuando simultaneamente. Ele está perguntando se é isso mesmo. São sete jogadores que, na verdade, podem ser inscritos dentro do regulamento do Campeonato Carioca. Então, você pode ter sete estrangeiros atuando da forma que você bem entender, né? Eles vão estar regularizados de forma oficial dentro da Ferdi. Então, eles podem entrar, sim, em campo, estarem em campo. O Matheus está lembrando aqui, o pessoal está participando, assim que é legal. Dia 18, o Vasco tem dois jogos no mesmo dia. Ele não sabe se comemora ou se começa a ficar preocupado. Porque o Vasco vai disputar um torneio preparatório e, no mesmo dia, joga no Campeonato Carioca. Eu não sei se, por conta disso ou não, há pouco tempo eu estava lembrando que o São Paulo, uma vez, né? Eu posso até trazer isso com mais detalhes depois. Ele jogou duas vezes no mesmo dia. Aquela história de não ter data para jogar. Então, na década de 90, se não me engano, o Juninho era um dos grandes destaques. O São Paulo jogou duas vezes no mesmo dia. Deixa eu falar um pouquinho do JF Vôlei. Estreou no sábado na Superliga B e acabou perdendo para o Brasília por 3-7 a 0. Deixa eu trazer os resultados da primeira rodada, que ainda tem um jogo hoje. As parciais foram 25, né? 16, 25, 23, 25, 17. O Manaus Vôlei perdeu para o Natal América 3-7 a 1. O Manaus jogando em casa. O Saneago, que é o time que vem jogar aqui de Goiás, é o adversário do JF Vôlei no próximo sábado aqui em Juiz de Fora, aproveitou o mando de campo. Jogou em casa e ganhou do Maringá de 3 a 1. Você está vendo que essa Superliga B tem Manaus, Natal, Mato Grosso, tem de tudo. O Neurologia Ativa ganhou de 3-7 a 0 do Alta Floresta. O Alta Floresta, que é do Mato Grosso. E o Sada Cruzeiro perdeu para o Araucário. O Araucário é que jogou em casa. E ainda tem um jogo marcado para hoje. Quer ver? Deixa eu entrar aqui na tabela do site da CBV. Tem um jogo ainda que vai completar essa rodada hoje, por isso que ainda não divulgaram essa colocação final, porque estão dependendo ainda desse jogo que vai completar a rodada. A nossa segunda live do ano, a gente está anunciando para você muita novidade no Spotify, para quem chegou depois da abertura do programa. A gente tem no Spotify um comentário, aí é a opinião nossa mesmo, sobre o Vini Júnior, que a gente torceu muito para queimar a língua, que o Vini Júnior continue jogando muito bem e que jogue bem na seleção brasileira, o que não aconteceu ainda, e que pare com essas provocações bobas de final de jogo, de ficar mostrando para o banco de reserva do outro time que está 4x1. Isso não acrescenta absolutamente nada. E uma pergunta que a gente fez no comentário do nosso Spotify. Você se lembra de algum craque dos anos 80, vou pegar anos 80, 90, virar para o banco de reservas do outro time rival e ficar fazendo o sinalzinho que está ganhando de 3x0? Não, né? Então, Vini Júnior, se ninguém faz, ou se ninguém costuma fazer, não vai por esse caminho não, né? Não fica dando, não fica querendo ser uma vítima, porque isso é chato pra caramba, e daqui a pouco está igual o Neymar, dando rabanada em repórter para tudo que é lado e sendo uma pessoa antipática, quando muitos dizem que na intimidade o Neymar é um cara super bacana. Não se sabe por quê, que externamente ele não faz questão nenhuma de ser simpático. Para você também que entrou do meio para o final da live, a informação de que foi aprovado hoje o tombamento do campo do Grambri, como era a intenção do movimento da Associação dos Moradores, Então, onde é o campo do Grambri, o tombamento foi aprovado numa reunião agora à tarde do Compact. O que mais que a gente tem para fechar lá, Vilara? É só falando um pouco de contratação, né, do futebol brasileiro. O Corinthians oficializou a contratação do Gustavo Henrique, o zagueiro Gustavo Henrique. O Cruzeiro anunciou oficialmente o interesse, não a contratação, o interesse na contratação do Douglas Costa, para quem conhece, né, o Douglas Costa é extremamente conhecido aí dentro do futebol. E também não tem proposta oficial, não fizeram proposta oficial, é um baita interesse. E o Atlético Mineiro também mostrou interesse oficial no Borré. Então, e mais uma última atualização, o Palmeiras está negociando agora de forma oficial as conversas para renovar o contrato do Abel Ferreira por mais um ano. A tendência é que esse contrato seja até 2025, final de 2025. Mas, inicialmente, as conversas estão em andamento. Abel ficou muito, a gente falou muito sobre isso no ano passado, porque talvez ele fosse sair, porque ele falou que estava desgastado do futebol brasileiro. E agora está anunciando, está... conversando, né, sobre a renovação oficial, por pelo menos no final dessa temporada. Tá aí. Tem uma matéria bem legal no toque de bola, com um dado interessante do regulamento, que a gente estava falando do JF Vôlei. O Lucas está dizendo que nos anos 90, a zoação nos Jogos era recorrente. Paulo Nunes, né, usava máscara, provocava, né. Mas, é, tinha essa situação, mas era mais, assim, eu acho que era mais legal, né. Tinha uma, na época também, que estava Túlio, eu lembro disso, Túlio, Romário, Renato, no futebol carioca. Tinha uma disputa entre eles. Tinha, de vez em quando, alguma... Mas, era, não era essa coisa, é... Como é que eu vou te falar? Não era uma provocação tão sem necessidade. Aquilo era mais para promover os jogos, né. E, eu acho que era uma coisa mais interessante. Não que tudo que se fazia antes era melhor do que se faz hoje. Mas, eu acho tão desnecessário. O cara já é o melhor do jogo. Já marcou três gols no jogo, que é Real Madrid e Barcelona. Qual a necessidade? O cara já vai ganhar todos os prêmios, como diz o outro. O motorrádio, a moto, o rádio. Para que ele vai criar essa confusão? E se amanhã o Barcelona quiser contratá-lo? Como é que fica? O cara tem que ser profissional. O Tales estava perguntando do Luiz Henrique, né. É engraçado, porque o Luiz Henrique jogou no Fluminense. É aquela história, o cara vai por um preço e agora ele já vale três vezes mais. E ele não estava jogando, né. Mas aí o Fluminense falou que queria, o Corinthians falou que queria, o Flamengo falou que quer, né. Vai até para a Europa, segundo dizem, para concretizar. Aí o técnico colocou ele para jogar, né. De repente ele virou titular do Betis, né. Tipo, vou colocar, quem sabe rende mais alguma coisa. Deixa eu só falar mais uma coisa, só para a gente encerrar a live. Sobre o Debesch, a gente está falando de alguns brasileiros, né. A gente falou do Ederson, a gente falou do Guilherme. Agora, a FIFA anunciou uma nova premiação que vai chamar a Marta. Então, a FIFA fez uma homenagem a Marta, a jogadora. E a partir do próximo Debesch, o prêmio Marta vai ser entregue ao gol mais bonito do futebol feminino. Então, mais uma homenagem aos brasileiros dentro do futebol. Legal. O Kiko está mandando uma mensagem aqui. Rapaz, está na Zoropa. Que chique. Quem pode, pode, né. Quem pode, pode. Zema que se cuide. O cara já está acima de governador. É dali para a presidência, no mínimo, o nosso grande Mário. Nós não vamos perguntar que Mário, porque eu já sei que o Mário é o Kiko. E você não vai me perguntar, e o Kiko, né. A gente vai encerrar a live, que tem o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora. O formato, a gente está melhorando ele um pouco. Hoje a gente atrasou por conta desse ajuste, mas a gente vai chegar num caminho legal. O que importa para a gente é você participar, dar a sua opinião, interagir hoje. Foi muito bacana. A gente espera que seja assim nessa temporada. Quem vai lá desligar, Lara? Eu ou você? Você. Eu. Você vê que a coisa aqui é democrática, né. A gente concluiu, né, porque houve um diálogo. É assim sempre, gente. É em casa, é fora de casa. A última palavra é sempre nossa. Valeu, boa semana. Boa semana.